Bom dia pessoal, tudo bem? Chegamos aqui para apresentar para vocês, ó, Lexus NX 350H. Para quem tem esse veículo sabe que ele não sai de fábrica com dispositivo de mídia, né? Você não consegue, permite você rodar um vídeo, por exemplo, porque ele é bloqueado, tá? Nós temos aqui, ele tem car-pre pelo cabo, mas mesmo assim quem tem car-pre sabe que não roda vídeo, você não consegue passar vídeo do YouTube. Então aqui eu fiz a instalação, ó, nós estamos no YouTube, ele acaba deixando o rádio original, transformando como se fosse uma central multimídia com Android, né? Aqui eu quero apresentar para vocês o Streambox da Nimos, belíssimo produto, sensacional produto. Ele é um octa-core com processador Snapdragon, 4GB de RAM, 64GB de memória flash, belíssimo, belíssimo produto. Ele deixa seu aparelho original aí, ó, esse carro já tem um aparelho, uma tela belíssima, gigante, né? Você consegue fazer, deixar ele um Android, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, baixar qualquer tipo de aplicativos, ó. Isso é bem bacana, aqui nós instalamos o aplicativo de TV, ó. Só dar um play aí que ele vai ter um comercialzinho de 5 segundos, né? Porque o aplicativo é grátis, mas sempre tem um comercial que acaba vindo quando você tenta acessar o canal. Se você não troca muito de canal, não tem esses anúncios chatos, né? Mas, se você assina uma playlist, hoje em dia é fácil aí achar a playlist de canais de TV no mercado. Você instalou o aplicativo, permite através da Play Store e aí você tem, por exemplo, a possibilidade de você ter TV. Não adianta, enquanto ele não fechar a barrinha aqui, ó, eu não consigo fechar o xizinho que vai aparecer lá. Agora sim, ó. Tá piscando a tela porque ele pega o frame. A partir de hoje, só que agora a taxa máxima de juros, que poderá ser cobrada por bancos públicos e privados. Eu posso vir aqui, ó, mudar o canal, ó. Que é até mais rápido, ó. E eu posso dar um expandir aqui, ó. Então permite a possibilidade de você ter aí, ó, TV e toda a diversidade de um Android, né? Esse canal não tá legal aqui. Vamos voltar aí daqui na tela anterior, ó. Com os canais lá de fora também. Vamos pegar esse aqui, ó. Globo HD. Essa tela é muito bacana, né? Aqui eu tô fazendo uma transmissão e gravando. Então a internet não tá boa, não. Bom dia também. A qualidade da imagem, né? Bom dia. É isso. Miria tá em São Paulo, mas já tem aqui pra falar pra gente o que exatamente podemos esperar, Miria. Então fica bacana aí, ó, o Lexus NX 350. Bom dia. Você transforma um aparelho que só tem card play, rádio, bluetooth comum em uma central botimídia. Aí você consegue rodar a TV e qualquer dispositivo de canal de áudio e vídeo, né? Olha que bacana aí, né? Aí você tem a diversidade também de você baixar qualquer tipo de aplicativo aí, como Netflix, YouTube, Waze, Spotify, Deezer, entre os demais, tá? Conexão, tudo plug-in de play, não corta nenhum fio do veículo e você fica com o carro aí com entretenimento. Show de bola, ó. É isso aí, pessoal, dúvida para mais informações é só entrar em contato. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. A todos um ótimo dia aí.